Faz o que? Me solta, me solta, me solta, me solta Solta, machista, machista Você tá me chamando de vagabundo? Solta, 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 solta Isso aí, janta nele a minha, janta nele a minha Janta nele, acaba com ele Sai, sai, sai Sai Machista, cara Vai morrer Caraca, tirou um pedaço do cairmão aqui, velho Tira um pedaço do cairmão aqui, velho Eu fiquei vivo, eu fiquei vivo Minha cabeça tá presa, eu tô preso Morri, mano, eu não sabia subir Ah, deu ruim, velho, não sei subir nisso daqui Shift, aperta o botão de segurar, tá ligado? Morri É o 5k e o big Nossa, a velha atacou F o caramba, meu Aqui, ó, tamo de volta, caramba Aperta o botão de atirar Você tem que segurar, ô, São Paulo, você tem que segurar, tá ligado? Ah, pode falar Segurar, aí tu aperta shift, parece que lá é bem difícil Segurar e shift? Segurar shift e espaço, tá ligado? Os comandos ficou tudo bugado aqui, velho Ah, mano Toma, já foi um, já foi Caralho, não, não, não Já foi um aqui Big, big, big O que é isso? Ai, separou o trem Ai, ai Tipo cena de nada Tipo cabelinho e Bela Tipo a Bela Abaixa a cabeça Abaixa pra não bater na placa Cadê você, Anaminks? Ah, mano Não, já tem nem Anaminks, ó Aperta o botão de pular Que você se salva Aperta o botão de 5k Ai, ai Cadê, só um botadão no 5k ali Nossa, 5k tomou só um socão, cuzão Eita Nossa Eu fiquei pra trás Tô surda, mas nem tanto Vem cá, você Não, não Sai daqui, né Para de bullying comigo Não, não, não Para de bullying comigo Eu não sei como Socorro Anaminks, me ajuda Aninha, me ajuda Aninha Sai daqui, negão Caramba Eu não sei como Segura Eu não sei Não vale É o botão de mirar e atirar Você tem que só segurar Nossa Nossa Me solta Me solta Me solta Ai, tubarão Vem cá, vou te dar uma cabeçada Meu Deus Sai, sai, sai Sai, socorro Socorro Eu vou te salvar Vou te salvar Vou te salvar Vambora Não, não Você não vai me salvar Isso não é salvação, não Ele vai te matar, então Eu vou deixar te matar Pronto Tubarão, vai, pessoal Que isso Tubarão, me levanta Vem cá Quem quer seguir Sampaio Que isso Não, não, não Sai daqui Sai daqui Vem cá, Big Vem cá, Big Você também, Big Vai, vai Compusão Agora você Não Não Que isso Vem cá então, Sampaio Só você deixar de ser filha da puta Rombado do Coralho Vem cá Vem cá Vem cá Você acha que você matou no rola, Zé? Ah, é Não vem aqui Não vem aqui Não, não, não Me solta Me solta Então aqui Meu Deus Toma Ah, mano Jotene é muito bom, caralho Cadê? Não tem mais ninguém Não vale Tu já jogou esse jogo Na primeira vez? A minha bunda pra você Jotene é viciado A minha bunda pra você Vem cá, vem cá Tubarão Eita Eita, me agarrou Então foi logo os dois Seja so bem-vindo aqui Ó o Xuxada Meus amigos Xuxada já me traiu, véi Ah, não Vem cá, Big Vem cá, Big Vem cá, Big Big Que isso Já tô Véi Mano, essa galinha do Coralho aqui, mano Vai tomar no cu Agora você é que Vai tomar uma cabeçada Toma Agora tu Que isso Vai embora, véi É o botão de verdade Sai daqui, sai daqui Mas lá Feministas estão me batendo, véi Como assim, véi Larga a porra do bagulho Isso, vem cá Não Vem cá Não Que isso Não Já foi Anamix aqui já foi Anamix aqui já foi Anamix aqui já foi Dá uma cabeçada Que isso Nossa, nossa Ela tá ouvindo Meu cabeçado Não tem como sair disso daqui Claro que Sai Sai Vou pegar você pela cara Opa Calma Calma Não, 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 não Calma, o que que tem que apertar? O que que dá pra apertar mesmo? Não, 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 não Shift contra, você tem que agarrar o pessoal Aperta o botão de mirada e tirar Mas solta o shift Eu fui apertando o shift pensando que eu vou correr, véi Ó, o shift levanta a mão, tá ligado? O shift levanta a mão, mas vocês não tem que levantar a mão todas as vezes Ah, agora peguei a visão Agora peguei a visão Vem cá, Big, sua velha combata do caralho Vem cá, Big Aqui, ó Vou levantar Vou levantar GG, aqui deu mão, aqui deu mão Pô, era bem que ele já foi Pô, tchau nada, filho Vem cá, Cinquinho, vem cá, Cinquinho O que que é isso, cara? Ô, São Paulo, sai desgrossa Ui Nossa, nossa Ah, não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Que merda, véi Não, cara Você é bullying com mulher Ai, ai, ai Você vai matar a velhinha mesmo? Não Mano, você Como é que você é a velhinha? Tão bem essa porra que você acabou de começar a jogar Volta aqui Socorro Volta aqui Ai, eu tô pulando aqui, velho Socorro, véi Mais X tá me seguindo, cara Vem cá, não, vem cá Ai, nossa Mano, agora Mano, vocês me deixaram com duas meninas Ai, duas feministas Bora, Namix Foca nele, foca nele Ai, caramba F F nada, vai Já vai uma aqui de graça Não F Puxou meu cabelo Me solta, desgraça Eu não sei como segura Não entendi ainda Botou de virar e tirar Ai Não, não, não Nossa Não, não, não Caraca, tomou um botadão Ania Ania Bata ele, Ania Consegui Consegui Não, eu entrei no negócio aqui, véi Mas tem um Calma É só trabalhar na calma É só trabalhar na calma Ania Meu Deus Não, não Não, não Não, não Boa, Ania Boa, Ania Boa, Ania Ai, caralho Ai É, porra Ania, você tá mutada Você tá ligada, né Ah, não Cai, tá Cai Cai Ai, caralho Como levanta Como levanta É pra se bater Você tá ligado Não, mas agora sim Agora Xingamento de Minas Chama de Bora, bora, bora Vem, vem Vamos ver quem é a real Aninha Ah, não Ó, já tá se empurradão Já se empurra aqui pelo rabo Tu vai comigo Tu vai Tu vai comigo Tu vai comigo Segurei pela bunda Ih, uma foi Não Cadê o cara? Não dá pra ver Não dá pra ver Nossa Nossa, ela tá voltando Nossa, ela voltou Voltei? Voltou É, o tele ficou preso Aperta o control Nela, Aninha Tom Nossa Agarrei Pelo chifre Ah não, viado Não gostei Não gostei Falou que eu tenho chifre Ai, não 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 Já era Morri 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 Não Meu Deus Calma assim, velho Eu tava morto É Eu tava morto também, cuzão Isso aqui vai ser infinito Grudei? Grudei? Nossa Nossa Ai Pegou pelo 30 segundos 30 segundos Ela me deixou e foi pra baixo Se acabar o tempo ali, ô João Empata, empata, empata Nossa, vai ser no empate Eu vou correr Vem, não Você veio pra cá Segura só pelo cotoquinho do braço Toma Que isso, filho Tá com a cabeça dura Não tô conseguindo puxar Nossa, acabou Acabou Vai, vai Mulher, filho Mulher, nenhuma perde Eu acho que a gente deveria focar Eu acho que a gente deveria focar Que incrível empate É, uau Grande empate O empate de pessoas Tá de hack Nossa Gruda nele, Aninha Gruda nessa peia Gruda nessa peia Gruda nessa peia Gruda na peia Gruda na peia Meu Deus Agora eu pego assim Eu levantei Gruda aqui Grudei, grudei, grudei Não, não, não Que isso, João 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 Meu Deus, João vai 5k, curno, toma quase as duas aqui aqui, calma calma não sei como pega não, vai, caí sozinha eu caí, Aninha meu Deus 5k vai, Aninha boa, Aninha não, 5k, não, não por favor, 5k, por favor 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 dá um nele, 5k dá um nele, 5k dá um nele, Big dá um nele, Big 5k, não me solta 5k, não me solta, 5k tchau, tchau, embora caramba que isso, Big? agora, agora nossa vou te buscar em casa vou te buscar em casa vou te buscar em casa dá um nele, dá um nele, Big dá um nele ah não, velho me deu de direita, esquerda joga ele fora, joga ele fora não, agora vou te tacar lá fora joga ele fora, joga ele fora tchau 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 é o negão, caramba é o negão é o negão, caramba é a velhinha do quebras não, duas meninas não conseguiam contra as véias, véi meu Deus tomaram um couro eu não consegui nenhuma vez, hein a véia acabou com duas meninas tô aprendendo o jogo ainda nossa, que o balão é vou tomar uma cabeçada aqui do lado de um opressor, já já tomou um aqui não, não, não me solta já tomou um ali não, não, me pega, por favor peguei a galinha eu vou matar vocês dois vou matar a galinha não, não, eu não a galinha não a galinha não o que é isso? o senhor, o cara o cara tá segurando dois, parça o chico me solta, a galinha desgraça não, vamos no soco, big não, não, não olha o 5K olha o 5K o senhor daqui, John vamos no soco, véi no soco esse bagulho de agarrar aí é vou agarrar nossa, safadeza não, não, não não agarra não, véi não agarra não, véi não, não, não eu vou cair, eu vou cair eu vou cair, não, véi não, não, não não, não não tá conseguindo fazer nada o chico, o 5K tá vivo big, eu não tô vendo nada o 5K tá vivo, mano eu não tô vendo nada volta, balão, volta, balão volta, balão volta, balão volta, balão volta, balão volta, balão sai, cara big, 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 big bate nele, bate nele 5K bate nele 5K voltei, voltei voltamos, porra big, desgraça só, véi, arrombada véi, a coroca do caralho tu vai tomar uma saco na cor aqui, desgrossa tão bem, tão bem tão bem nossa, minha véia me deu uma tá me solta, me solta me solta, me solta me solta me solta que isso? vai os dois me solta, me solta vai os dois me solta toma, me solta já foi os dois, já aqui já foi vem cá, big vem cá aqui já foi os dois vem cá eita, eu segurei no chão pra não cair joguei vem agora vem aqui agora assim cá vem aqui toma ai não, não, não não, não 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 que isso não vou soltar não vou soltar também vou julgar aqui vou julgar o dia todo aqui vou julgar o dia todo aqui vou julgar o dia todo aqui dá pra subir dá pra subir meu Deus coitado o jogo tá contra mim já empate? não, eu ganhei não o jogo tá contra mim essa porra já tá roubando eu não tenho culpa se vocês erram, mano parça, eu não sei jogar isso, mano quem é amarelinho aqui? quem é amarelinho? não, não, não sai, sai vou tacar uma tijolada na cabeça ai o chão vai cair o chão vai cair sai daqui meu Deus, sai Ana filha da puta isso ah, véi eu sou morro nessa merda não aguento mais 5k, véi 5k fica puxando, parça vai tu agora sai com isso, véi foi os dois não, não caralho caralho o chão 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 toma, caramba eu não vou bater a olhar mais, mano vou esperar todo mundo se matar depois eu tenho que fazer uma coisa aqui, ó tete sincero tete sincero, caramba esse bagulho de segurar aperta, aperta meu Deus você tem que apertar shift meu Deus ai, caramba vou falar pra vocês quando você pegar alguém desmaiado vocês apertam os dois botão e apertam o shift que segura a pessoa, tá ligado pra cima qual os dois botão? o admirar ia atirar os dois bate os dois bate os dois segura, tá ligado cada um é um braço, entendeu? nossa, era pra gente ter matado a véia aquela hora faz tempo, então vai tomar uma cabeçada aqui já vai Ana nossa, não, não, não big, 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 alguém me segura me segura, big, 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 big A velha tá empatando, velho. Ela empatou, eu acho, na verdade. Patei, empatei. Rapaz, tá certo isso. Vem cá, galinha. Vem cá, galinha. Vamos puxar essa galinha pelo braço aqui, meus agulha. Mano, o Tete se inserou, Big. O Tete que se inserou. Já toma, velho. Calma aí, já toma galinha. Caramba. Mano, tô pegando pelo suvacana. Vem cá, Aninha. Tô fazendo a rotação aqui, parceiro. E aí, Aninha? E aí, Aninha? Pede. Não, Aninha, eu vou cair. Eu vou cair. Calma. Aninha, cê tá montado, Aninha. Como tá caindo isso? Não, cara, tá me focando, cara. Ele tá me focando. Tentando, calma. Ele é machista, cara. Feito de galinha. Vai, pede pro Nico. Pede pro Nico que eu te solto. Que isso? Ah, só de fora. Tu vai comigo? Então tá bom. Me solta. Me solta. Meu Deus. Tu vai comigo? Me solta, Manu. Aqui eu não vou soltar. Tu vai comigo? Me solta. Dá pra quebrar o ferro. Dá pra quebrar o ferro. Como? Aqui eu não solto. Meu Deus. Aqui eu não solto, velho. Aqui eu não solto. Aqui eu não solto. Ah, não, velho. Não, não. Não, não. Não, não, não. Eu vou ganhar aqui, Manu. Eu vou ganhar aqui. Cara. Eu vou ganhar aqui, Diogo. Ele tá me focando, velho. Vai soltar, vai soltar. Ah. É, soltou. Eu ia te salvar. O que eu ia fazer pra te salvar? Eu não tô te focando. Você que veio pra cima de mim, velho. Ah, foi sim. Eu saí correndo. Isso foi atrás de mim. Olha lá. Olha lá, cara. Eu tô correndo. Ele tá me focando, cara. Já foi. Já joguei fora. Meu Deus. Me solta. Por que você não me solta, então? Manu, me solta. Vem cá, Sampaio. Vem cá, Sampaio. Nossa, Sampaio. Já vai fora. Ah, você que... Toma, galinha vai lá pra baixo. Vai, galinha pra baixo. Vem cá, Nia. Toma, vai lá pra baixo também. Vem cá, Big. Corre, Nia. Sobe. Manu, vai tomar no clube. Não, mano. Eu vou ter dado... Foca o gatinho. Foca o gatinho. Ele tá ganhando. Foca o gatinho. Ele tá ganhando. Sai. Foca o... Ui. Ó, Sampaio. Escondido aqui, ó. Opa. E? Foca ele. Foca ele. Deixa eu subir. Deixa eu subir. Foca ele. Foca ele. Foca ele. Foca ele. Foca, foca. Eu tô aqui. Eu preciso te ajudar. Aí, aí. Já foi eu. Já foi eu. Que isso? Mano, me mataram no Rollos aqui, velho. Mano, a Mix me matou no Rollos aqui, mano. O corpo. A veia grudou ele. Para, 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 para. Ô, gato. Ô, gato. Mano, eu tô pegando no bagulho de ferro, velho. Peguei. Peguei e vai lá para baixo. Ah, não. Não, não, não. Jogo bugado, velho. Foca ele. Foca ele. Foca ele. Foca ele. Eu peguei e joguei lá embaixo. Que isso, mano. Fiquei pegando no ferro, mano. Não. Olha o John. Olha o John subindo na câmera. Vem ali. Vem ali. Vou pegar aqui o John aqui, ó. Aqui. Ele aqui. Bate nele. Bate nele. Eu roubei a câmera. Eu roubei a câmera. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui olhando, amiga. Toma. Nossa, toma. Caraca. Não, Big, Big, Big. Caraca. Olha o Big. Botei o dedo. O Big acabou. Vem, desce aqui. Mano, toma. Eu vou pro teste, boy. Então vamos. Então vamos pro teste, então. Tô bem. Já vai uma. Ui. Elas vão acabar se batendo. Duas feministas aqui. Nossa. Pega ele, pega ele. O Big já foi. Vai. Toma. Não, não, não. Não, não. Foi uma. Não vai comigo. Eu me matei por você, amiga. Eu me matei por você. Ô, o Cicucá. O Cicucá tá ali ainda. Tá ali ainda, velho. O Cicucá ainda tá ali, velho. E vai perder. Ô, Cicucá, cara. Como que eu saí disso aqui? Como que eu saí disso aqui? Não sai. Ele tá aqui. Toma. Toma. Ela pegou a porra. Ela pegou a parede. Pegou a parede. E tomou outro. Toma. Ela tomou embaixo. Nossa, porra. Que isso, velho. Que isso, né? Você sabe muito do saco, mano. Nossa Senhora. Nossa. F e os dois. O Cicucá fica de uma puta, mano. O Cicucá fica de uma puta, mano. O Cicucá se escondendo no joguinho, velho. Era pra me empatar. Essa foi o JN, velho. Mano, o Vivi que me deu um socão na cara. Eu fiquei desmaiado. Ele só me tacou, velho. Eu voei. E tu já tá aqui. Vem cá, então, vem cá, então, negão. Vem cá, vem cá. Nossa. Eu já tomei. Eu já tomei. Eu já tomei. Nossa, a véia tá muito forte. Eu não vou, eu não vou. Eu também não. Toma, toma, toma. Você vai tomar aqui. Toma, meu jogo tá sem som. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Aqui eu tô papais, velho. Aqui eu tô papais, velho. Toma. Ai, caramba. Não, 5 Cicucá. Eu tô papais, mano. Que isso? Oxi. Que negócio. Oxi. Foi eu e a véia. Não, não, não. 5 Cicucinho, cinquinho, cinquinho. Parou, parou. Ai, morri, velho. Vem cá, 5, 5, 5. Toma, você toma, toma. Toma, você toma, toma. Toma, você toma uma coroa, vagabundo. Calvo do caralho. Mano, onde a Anamix tá? Você vai começar a girar, ela vai subir. Eu vou entrar, eu vou subir. Ai, não, não. Como? Eu me matei, velho. Cadê a Anamix? Eu sou disso, mano. Anamix, onde você tá? Eu vou descer. Olha, não. Ah, cara, faltou muito pra ganhar. Eu tava escondida. O cinco, o cinco, o cinco, o cinco, o cinco, ele bateu a própria cabeça na parede. Eu sei que eu tava escondida, mano. Sai lá. Ah, o São Paulo tá aqui. Vem cá, São Paulo. Vem cá, São Paulo. Vem cá, São Paulo. Vem cá, São Paulo. Não tô suado. Vem cá, São Paulo. Eu sou da paz, mano. Então vem cá, Tom, Tupi. Então toma, 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 toma. Vamo, Aninha. Vai, Aninha. Toma, toma, toma. As duas, ó, pra cá, então. Eu pego as duas e morar. Não, não, já terei, não. Não vai ter ele. Toma. Tô me comendo aqui, velho. Ainda bem que aqui não morre. Não, vou ter que dar um knockout nelas aqui e o bagulho vai ficar louco. Ela só vai tomar um knockout. Sabia, sabia que vai acontecer com você. Sabia que vai acontecer com você. Tu vai então, tu vai então. Não, não vai roubar ela, não. Toma. Sai, caramba. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Olá, Molusco. Puxa, olha o povo. Olá, Molusco. Eu não sei como joga. Eu fui. Ah, não. Não, não, não. Não. Vem cá, Sopel. Eu já acabei com o Sopel. Não, eu tô suave. Eu tô de boa, mano. Vem cá, Sopel. Eu tô de boa. Não, foi já. Mano, eu tô suave, velho. Mano, eu tô muito na paz, velho. Não, não, não. Eu tô muito na paz, velho. Que isso, que isso? Eu tô na paz, velho. Eu tô na paz, velho. Não, 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 não. Eita. Oh, what the fuck. Ai, eu só vou grudar aqui. Não vai me tirar. Cara, tem alguém bugado aqui pra tu também? Tem tudo bugado aqui. Uma cabeçada, velho. Acho que meu personagem tá quebrado de horrível. Olha. Não, não, não. Cidrela. Não, não, não. Vai comigo, vai comigo. Não, ah, não. Ah, não. Ah, não. Ela cagou. Ela cagou tudo. Não, não. Eu tô com a Alga. Não, não, poxa, velho. Ah, apedai-se. O bicho me pegou aqui, velho. O bicho me pegou. Ah, não, velho. Não tem o que fazer quando o bicho pega? Ele tá atrás do banco, velho. Ah, mano. Ah, ele tava escondido, cara. Ai. Esse bicho ia me pegar em algum momento? Eu preferiria me esconder dele. Nossa, eu tô quase ganhando, velho. Ah, por que girar, né? O Big já vai tomar um jab de direita. Toma, Big, ó. Toma. Toma. Gruda no... Nossa. O 5K que Laura matou nós aqui, amiga. O 5K. Big, 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 Big. Vamos, vamos, amiga. Vingamos de forma. Ah, mano. Esqueci no burro. Para, para, para. Tá, ela, ela. Big, para, para, para. Elas estão... Vamos morrer. Eu e você contra elas. Porque elas estão matando o 5K. Tem um buraco aí, velho. Ah, não, não. Morreu. Eu foda, me mataram. Não, cara. Não, cara. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. A gente me empurrou. Não, Big, dá um soco. Eu vou subir, eu vou subir. A gente te matou, cara. Big. Dá um soco isso. Obrigado, Big. Obrigado, Big. Obrigado, Big. Dá um soco, Big. Obrigado, Big. Obrigado, Big. Falta oito para me ganhar. Total. Aqui é o teto sincero, velho. Toma, galinha. O que é isso? O que é isso? Eu sou machucado. O que é isso? Você é daqui, ô, Big. Ai, ai, ai. Caramba. Não, 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 não. Não. Me solta, Ninha. Me solta, mano. Tem duas Ana comigo, velho. Eu não gosto de Ana. Toma a cabeçada. Nossa. Meu maior sonho agora é te dar um soco, Big. Peguei, peguei. Mano, eu vou matar as duas? Meu sonho foi realizado. Não, não, não. Amiga, amiga. Meu sonho foi realizado, mano. Meu sonho foi realizado, velho. Vai comigo. Não, não. Vai comigo. Mano, que mina filha da turma. Desgraçada, cara. Vem cá. Ai. Toma. Que isso, mano. Shift, shift. Tem que apertar shift, Ninha. Quando for segurar. Vai, Ninha. Não, 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 não. Não. Que isso, velho. O Sampaio matou esse e matou. Ah, não, Mano. Agora falta sete. Que isso, velho. Vocês estão roubando, velho. Vocês estão roubando. A Ana e a Ninha estão roubando, velho. Vem, vem, amiga. Não te ouro, não te ouro, não te ouro. Vamos, foca ele. Foca, zero, três. Sofre, turquei. Que isso? Que isso, Big? Mano, fora de focar, desgraça. Eu sou um gato. Não, 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 não. Me larga, galinha do caralho. Sua galinha. Toma. Não, não, não. Amiga, cadê o foco, amiga? Você me abandou, não. Meu Deus, não, não, não. Para de mim, não. Não vou, não vou. Você precisou matar. Vem cá, sua galinha. Vem cá, toma. Nossa, o 5K. Não, não, não. O 5K sabe muito, mano. Sabi muito das moves, velho. Não, 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 não. Tu vai comigo, seu fô? Dá a volta, mano. Mano. Então, meu Deus. Não, não, não. Amiga, não vem cá. Não, não. Não, 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 cara. Não. Amiga. Ela tá nadando. O que? Ela tava nadando, velho. Ah, cara. Me larga. Não, big, 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 big. Big, 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 me agarra, por favor. Dá um soco nele, big. Dá um soco nele, big. Não vai, Aninha. Mata o 5K, Aninha. Big, big, big. Nossa, foi os dois. Não. O 5K, cara. Tem o Big ainda vivo. Tem o Big vivo ainda. Tem o Big. Vai bravo. Vai bravo. Cinco vezes. Cinco vezes. Cadê tu? Vai lá, Cinco. Dá um botadão no big, velho. Um botadão? Ó, virou a bundinha pra você, Big. O Big se matou, mano. O Cicca ainda molhou? Molhou? Eu tô perto dele ainda, cuzão. Era pra dar um pontinho pro Cicca, que ele tá assim, né? Fala pro reto. Ah não, mano. Vai se fuder, velho. O Cicca vai comer aqui no São Paulo, aqui, ó. Não, sai fora, velho. Não, Big, 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 calma. Não, 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 não. Calma, calma, voltei. Vem cá, São Paulo. Vem cá, São Paulo. Sai daqui, John. Eu vou derrubei um. Vem cá, então. Vem cá, então. Vem cá. Vem cá, sua velha do capeta. Vem cá, sua velha do capeta. Não, não. Não, não. Não tá o Cicca! A véia tá parecendo um touro Que isso, véi? Eu tô ficando ouvindo uma briga aqui que eu não queria Tudo junto, mano Briga generalizada Vem cá, Santel Vem cá, Santel Vem cá, Santel Vem cá, Santel A véia parece um touro, mano Não, que isso, não tem nada a ver não Valeu, John Me solta, me solta, véi Me solta, me solta, John Me solta, véi Me solta, mano Me solta, véi Eu não vou soltar Me solta, John Me solta, John Me solta, John Eu consegui perder ainda, véi Rafa, eles tão passando Vou lhe em cagalinha, véi Vem cá, galinha Eu te dou uma placada, então Sai daqui, sai daqui, Marcos Não, cinquinho, cinquinho Segura aí Falta minha mão, desgraça Mano, o que que ela tá focando em nós, véi Ah, não, eu vou focar nela agora Ah, não, agora eu vou focar nela, véi Não, 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 sai Eu vou matar ela, mas eu vou perder aqui, véi O John tá achando que é Spider-Man E aí, Sampaio, vai ficar escondido aí? Olha lá o JTN escalando Tá, Ninha não vai fazer nada, Sampaio também Porra, meu Ah, olha o JTN, cara Que cara virou O que que é isso, véi? O cara é o cara, véi Não O cara é feio Nossa Caralho Caraca Que isso, que isso, que isso Ah, não, mano, Sampaio é um desgraçado Parece uma puta Que isso, véi Nossa Burra, amarelo Me solta, vermelho Me solta, manão Velho, me solta, mano Esse daqui é da hora, hein, mano Vem cá, então, Sampaio Nossa, Sampaio Que isso, Sampaio É nóis, mano Tô de cheat, véi Nossa, então toma aqui Não, não Isso Sai daqui, sai daqui Não, não, não Sai daqui, sai daqui Sai daqui, big Sai daqui, mano Sai daqui, sai daqui, big Vai morrer Não, não O que foi Larga minha cabeça Larga minha cabeça Tu vai junto Matei um, matei um Não, não, não Sai daqui, sai daqui, JTN Sai daqui, sai daqui Vem cá, Sampaio 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 Não, não, não Tô de boa, véi Eu tô de boa, tô sóbio Vem cá, Sampaio Você vai, véi Eu vou te dar só Nossa Pô de lá 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 Nossa Toma um soquinho 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 Quem está passeando aí, véi Toma um soquinho Peguei pelo braço Peguei pelo cabaço Mano, vai os dois Contra o John O John Tá quase ganhando, véi É, cara Ah, não Não, o John Toma um soquinho Tu não vou soltar Eu não solto Eu também não vou soltar Eu não vou soltar Não, me larga Vai tomar só um jab de cabeçada Tô te avisando Toma Nossa Que isso, véi Me larga Me larga Me larga O John correndo Tentando comer dela Melhor, né Não, não, não Segurei o chão Não, solta Não, solta Mano Tchau, galinha Ah, mano Que galinha desgraçada, véi Não, não, não Não Não, não, não Não, não, não Nossa, fodeu Ai, não Não Mano Mano Que isso Caraca Que isso, gente Final do campeonato é assim Eu não solto Eu não solto Também não solto Não 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 Ainda Fiquei no estilo Aqui, filho Ela Ela é cansada Caralho Foi dormir Descansar Porra, dormir ali Animi Olha o negão aqui, véi Querendo Querendo muito Que isso Ela já começou me dando cabeçada Você é psicopata, galinha Desgraçada Sai, sai Sai Nossa, mano A galinha tá muito forte, véi Não, não, não Vamos, vamos 5K Suave aqui 5K Só vamos passear, mano Não Só passei Toma agora também Só deixa eu sair do seu otário também Vai lá pra baixo, desgraça Com raio, vai, toma Não Não Vai, vai, otário Sobe aí, pra você ver Não sobe aí Sobe, sobe Sobe, sobe, galinha Sobe, não sobe Não sobe nessa porra Não, não Vem lá, velho Tu é fraca, tu é fraca Até tirei o bagulho aqui, ó Tu precisa Deixa eu te ajudar Pega minha cabeça aí, ó Vem cá Vem cá Pega minha cabeça Pega minha cabeça Vai, Big Não, Big Me larga Solta meu amigo, JTN Caramba Solta ele Que isso Eu sou seu amigo, JTN Que isso Vem cá Sai daqui Sai daqui hoje Deixa eu matar ele aqui, mano Por favor Não, sai daqui 5K Quer ganhar o jogo ou não, mano? Eu tô suave, mano 5K Vai tomar um jab aqui na tua cara Agora 5K Vamos, vamos, vamos Vamos, 5K Vai dormir agora Vou colocar tudo pra dormir Vou ligar o super saiadinho aqui E... Não! Não, não, não Você vai matar você, imbecil? Você vai matar você, para, cara Não! Não, não, não Vou puxar você Eu vou puxar Eu vou puxar Eu não largo Eu te mato, mas eu não vou embora Eu vou morto, mas eu... Não, não Eu vou embora Nossa Meu Deus, mano Que isso? Eu tô vivo em baixo do pier, viado. O Biga tá vivo mesmo, mas vai cansar, Biga. Eu tô fazendo uma banha. Vai, Aninha. Boa, Aninha. Agarra ele e shift pra cima. Agora ataca ele. Não, não, não. Caralho. Você tá montado, você tá montado, Aninha. Você tá montado, você tá montado. Não, não. Você não tá falando nada. Tá concentrada, caralho. Ganhou, me soltou. Caraca, velho. Que isso. A energia da cara. Ai. Ana, ministra. Solta, velho. Nossa, Ana. O John já sabe. Eu também já sei. Então, tá ligado, bagulho doido. Não, não, não. Ai, eu te subi. De novo, sim, subi. Ah, não dá pra subir mais. Eu tinha me dado pra ficar subindo. Toma aqui na cabeçada. Sai, o Big. Na moral, você tá me... Você tá me zapiando, desgraça. Então, toma lá pra baixo. Toma também você. Vai tudo lá pra baixo. Nossa, eu tomei. Tomei um jab. Você tem que segurar. Vem cá, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Vem cá pra você ver. Não, você não vai me ajudar. Você vai matar. Big, 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 Big. Toma aí, Big. Vou dar uma cabeçada nessa aqui também. Toma, toma. Toma, toma, toma. Não, 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 não. Vou te ajudar, não. Vai me soltar, não, caralho. Você vai morrer também, porra. Traz ele aqui, amiga. Traz ele aqui que eu seguro ele. Vai morrer embaixo. Ai, consegui, amiga. Mãe, elas estão me focando. Elas estão me focando. Ai, amiga. Fiquinho, fiquinho. Não, não, não. Não vou soltar. Eu não solto. 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 Eu vou ficar grudada aqui. Não, não solta. Mano, não tem como vocês me largar, por favor. Ai, caramba. Tem algum lugar aí, sozinho. Ai, caramba. Opa, galinha. Ai, velho, tá puxando meu... Já foi? Já. Vou puxar você. Não, 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 não. Vem pela crista. Vem pela crista. Vem pela crista. Bora, bora. Vem pela... Não, não vou. Eu não vou. Eu não quero. Mas eu quero, bora. Depois do não, não. Bora, eu estou mandando. Bora, bora. Eu tô entortando a garota aqui, velho. O 5K se jogou. O Gil 5K. Não, não, não. Não, não. Não, não. Sai daqui. Nossa, eu não. Olha, pega ele. Joga ele, Aninha. Joga ele, Aninha. Não, não, não. Não me joga, não me joga. Não me joga, não me joga. Sai daqui, 5K. Aqui, amiga, pega aí. Mano, você vai tomar um 5K? Mano. Mano. Joga ele, joga ele. Não, não, não. Joga ele, amiga, bora. Não, não. Voltei, 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 voltei. Voltei, voltei, voltei. Voltei, voltei, voltei. Ninguém sobe mais aqui, não. Toma, toma uma. Aquela, 5K, que eu já matei ela. Toma, toma outra. 5K. Ai, Kalinka, o pai é bravo. Ai, Kaliki. Tu vai comigo, 5K. Se eu for, tu vai comigo. Seu pai, eu tô vivo, hein. Tá lá no canto. Tu vai comigo. Tu vai comigo. Olha aqui. Os dois foi, os dois foi. Cadê você, Sampel? Vem pra cá, Sampel. Mano, eu estou me segurando aqui, velho. Ele ainda tá à frente, JTN. Eu nunca vou sair daqui, JTN. Eu nunca vou sair daqui, velho. Eu vou atrás de você, eu vou atrás de você, velho. Eu tô de boa, man. Vem, Sampel. Vem, Sampel. Mano. Vem, Sampel. Mano, eu tô suave, velho. Sampel, Sampel. Eu tô de boa de tri também. Eu tô, tipo, muito de boa, tá ligado? Sampel, nada de paz, amigo. Nada de paz. O nosso se batou. Hário. É o JTN turco. É o JTN turco. Aí, olha aqui, velho. Ficou aí de quadro, Jão. Que isso? Falta só um pra eu ganhar, hein, rapaziadinha. Então, vocês já sabem, né? Foco no Jão. Que isso? Não, não, não. Eu não vou soltar, eu não vou soltar, eu não vou soltar, eu não vou soltar, eu não Eu não me solto. Vem cá, Nami. Vem cá, Nami. Você não tá querendo me focar, desgraça. Já vem, já vem, já vem, já vem. Mata a galinha, ela tá parada. Mata a galinha. Mata a galinha, mata a galinha, mata a galinha. É só empurrar, é só empurrar, é só empurrar. Ela tá parada, é só empurrar a galinha, é só empurrar a galinha. Mano, ela tá parada. Mano Figa, véi Véi, eu voltei agora Não, 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 seu pé Seu pé, seu pé Foi nós dois, foi nós dois Desgraçado, mano Mano, tem uma pessoa que foi biva lá em cima, velho Ah, o Big, mano, vocês estão Tão focando em mim, deixando o Big ganhar, velho Meu fulão foi o burro Pulei pro outro coluna, né Mano São Péu, tá fora daqui, tá ligado, meu irmão Véi, já grudaram em mim aqui, cara Dá o pé, amiga Obrigada, amiga Agora que tu percebeu? Agora Calma, amiga, te segurei Calma Foco o gatinho Ai, caramba Vai cair você também Eu vou ficar aqui Uma hora você cansa, otária, se você não tentar subir Toma, cara Vai cair no Nohra Vai cair no Nohra Calma, amiga Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, tu vai cair, Diogo Meu Deus Ah, velho, ele já tá aí Meu Deus, você tinha o meu fulho Eu achei fulho Ah, filha da puta É o gatinho, porra Ah É, mano, você é louco Como, véi? Um gatinho, caralho Um miau O trig É o trig O triguinho Já que a gente vai tentar subir Aí está em 4 1, 2, 3, 4, 5